Pois é, olha, para o nosso departamento de jornalismo, há muito tempo que eu tento falar com esse moço aqui. É uma incógnita. Quem será o presidente do conselho do São José Esporte Clube, Benedito Zico? O nome já é de craque, né? Eu como flamenguista já fiquei fã. Mas vamos contar aqui com ele, tá aqui comigo? Por que Zico? É, isso aí é apelido de família, sabe? Eu tenho 63 anos, não tem nada a ver com o círculo do Flamengo, nem flamenguista sou. Há quanto tempo que você é presidente do conselho do São José? Aliás, há quanto tempo que você é conselheiro do São José? Eu sou conselheiro desde 1998. E presidente? Presidente do conselho, agora eu estou já há seis anos. Por que todo mundo que fala assim? Ah, por que você não põe um nome para poder concorrer à presidência do São José? Ah, não. Para aquele conselho lá, não. Por que a pessoa pegou essa mania de falar mal do conselho de São José? Que lenda é essa? Então, a lenda é o seguinte, eu mesmo, toda vez, desde 96, 96 eu perdi a chapa. É montado a chapa lá no clube. A chapa, você monta a chapa, escolhe lá, põe o nome das pessoas, que é só se for a um grupo. Desde 96 eu montava a chapa. 96 eu perdi a chapa. 98 para cá, até a última eleição, eu ganhei a eleição. Então, formei a chapa e os conselheiros que eu escolhi, foi pegada a raça, porque não é todo mundo que quer. Por causa disso mesmo, esse é o pará. E foi eleito. Agora, eu sei que a gente teve uma oportunidade, que a diretora executiva e a Federação Paulista de Futebol pediam para a gente mudar o estatuto. A gente mudou. E aí eu vi com essa ideia, a pessoa achou meio maluca, mas eu achei uma ideia boa e trabalhei em cima e vi juridicamente se valia, se tinha validade. Tive o consenso de todo mundo e aí tem validade. Quer dizer, mudamos o estatuto com o seguinte, hoje o candidato a ser conselheiro não é mais para o chapa, é individual. Cada um vai lá, escreve seu nome e aí não tem panelinha. Aí eu quero ver o cara reclamar de pará, aquele conselho, aquele conselho, mas ele que escreveu. Então, abrimos espaço para todo mundo. Qual é a função do conselho, além de fiscalizar as contas do presidente do Mãe? Em que o conselho ajuda um presidente de Cura? No acentuado, o seguinte, o São José, por exemplo, se não fosse o conselho, já tinha fechado. Eu falava para você, vamos voltar aqui atrás aqui. Na eleição do Wilson Renato, não sei se você lembra, o São José tinha sido rebaixado para ser a 3. 1983. Então, tinha rebaixado para ser a 3. Não, o Pedro Ives que queria, o Pedro Ives não quis mais, ninguém queria mais, não tinha mais ninguém que queria o São José. Não tinha, não tinha. Marquei a eleição, entendeu? Eu não era presidente do conselho nesse dia, nessa época. Depois eu fui. Era o Zé Maria que era presidente do conselho. Marquei a eleição, entendeu? Aí o seguinte, não tinha candidato. Juntamos no conselho lá, falei pessoal, vamos, olhando no conselho, quem que pode ser presidente? Ninguém, 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 ninguém. Tá, daí que conversamos lá, eu e alguns conselheiros, falaram assim, vamos, vamos convencer o Anderson Renato, você, por exemplo, assim. Daí o Zico, você convence ele, ele falou assim, eu vou marcar com ele, vou na casa dele e conversei ele. Fui na casa dele, entendeu? Fui na casa dele e falei, eu, isso. Agora é o seguinte, eu conversei com os conselheiros lá, e o pessoal quer que você assume a candidatura para ser presidente do São José. Ah, não quer não sei o que, vai, 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 não é? Não, porque o futebol está terceirizado, não é do São José, sabe, fica só o teatrão. Falei, Zico, se você me apoiar e todo mundo me deu a apoiar, pelo menos uma meia dúzia que você vai me apoiar e eu vou ser candidato. Aí fizemos apoio. Aí o seguinte, fiz o conselho, o conselho deu apoio total para o Luiz Renato, fizemos eleição e ganhou. Não foi aclamado porque não permite aclamação, mas foi eleito. Mas o conselho, o conselho interviu o que pôs. Mais isso, aí ele saiu, o Luiz Renato falou assim, nós não temos dinheiro, o que aconteceu? O conselho fez uma vaquinha, o São José estava desfiliado, devia mais de 5 mil na federação porque não pagava arbitragem, pagava tudo, mas o conselho fez uma vaquinha lá, nós arrecadamos 4 mil reais, deu na mão do Bolsonaro, depois na federação pagou tudo isso aí. O conselho que deu, o conselho interviu o conselho. O que você está afinal de verdade a dívida do São José hoje? Olha, eu oficialmente, eu não tenho dinheiro, porque cada um fala uma coisa, um fala que é 7, um tal, 8. O que cuida da contabilidade do clube? É o conselho? Não, não é o conselho, é o conselho fiscal e a diretoria executiva. Sim. A diretoria executiva. Mas você é o presidente do conselho no geral. As contas do São José aprovadas pelo conselho, o conselho não analisa a conta, ele já vem, vem a conta e já é uma conta. O conselho fiscal só, ele fala assim, eu sou a favor ou eu conto, não só isso. O que a instituição São José de Coetitura tem de patrimônio hoje? Hoje o patrimônio tem 30% da área do teatrão. Perfeito. Isso, e aí tem outra coisa, além de 30%, a escritura do teatrão está em todo o nome de São José, não foi desmembrada. Está lá que a escritura assumiu 70%, mas a escritura, até agora que eu fui lá no cartório, é 100% do São José. O conselho tem algum tipo de vencimento? Ele ganha alguma coisa? O conselho, você ganha assim, ganha de pagar, tem que pagar, isso que eu estou falando com você. O conselheiro, olha aqui, na questão do Adilson agora aí, a maioria dos conselheiros ajudou, ajudava com 50, 100, 200, 300, todo mundo ajudava. Quais funcionários são os 28? Quatro. Quatro? Quatro. Esses são registrados? Estão registrados. E recebe todo mês? Recebe todo mês. Está atrasado o pagamento? Não, está em dinheiro. Foi três anos do presidente Adilson sem atrasar um pagamento. Mas, uma coisa, não é você que comanda a eleição? Eu sou o responsável da eleição. Então, quer dizer, a próxima eleição você que vai estar comandando a apuração dos votos. Isso. Tem uma comissão. Sim, mas você como presidente, tomando um dos lados, tomando partido para um dos lados, você não deixa de ser imparcial para poder comandar a eleição? Porque você está tomando um dos lados. Mas que lado? Mas tem mais candidato? Tem, o Vanderlei não tem candidato. Não, mas até o momento não tem nenhum candidato. Não, não, não. Então, é mesmo que tem, você escolheu um lado. Se tiver mais três, por exemplo. Não, tudo bem, o clube, o nome do João já diz, é clube. São José é esporte clube. Clube. Eu tenho uma torcida e eu tenho que escolher um lado. O lado que eu gosto, o bom do São José, o bom bem, pode parecer quatro, cinco, até dez chapas. Mas eu já escolhi o lado. Agora é o seguinte, se... Ganhou... Se o outro ganhou, você tem que apoiar. Apoiar. Agora, não, não, outra coisa. Eu falo assim, como eu sou presidente do conselho, eu sou presidente do conselho, não tem como mudar. E agora eu sou presidente da comissão eleitoral. Aí é o seguinte, dia primeiro encerra a inscrição. Dia primeiro encerrou a inscrição, dia quatro eu vou marcar a união com todos os candidatos e vou para a situação. Aí eu falo assim, eu posso abrir, abrir mão e formar outra comissão. Entendi. Entendeu? Não, para mim eu não vou nada, até melhor para mim, que daí eu vou deixar. Só que o conselho não vai aceitar. Tão uma duas cabeças. Não, os caras não aceitam porque é o seguinte, ó, você tem gasto. Sabe quanto que nós gastamos agora nessa estrutura aí? Foi mais de dois mil reais. Na leição passada eu paguei sozinho no meu bolso. Agora nessa leição todos os conselheiros doam. Todos, todos os conselheiros doam. Aí vamos sempre, porque é a obrigação do fundo para pagar uma coisa. Eu ouvi uma conversa essa semana aí, eu estou vendendo pelo preço que comprei, de que o conselho de fundança era todo mudado, integralmente. Todo mundo sai, entra, todo mundo novo. Isso é possível? Não, não é que vai ser todo mudado. O conselheiro antigo, ele pode ser candidato. Mas a maior, só que é o seguinte, né, reduzimos. Antes eram 75 conselheiros, agora vai ser só 50. 30 já é... Por que que são tantos conselheiros? Porque eu tinha sócios, 10 mil sócios na época e o Satuto permitia. Agora está mudando. Você não gostou dos 20 ou 30? Agora não está mudando. Agora não está mudando. Mudou o Satuto, agora vai ser 20 só. Vai ser 20 conselheiros eleitos. Por que que você não saiu candidato a presidente de São José? Porque eu não tenho condição financeira. Mas você é bem relacionado, né? Eu sou bem relacionado. Tenho até voto, mas a turma fala. Você não é o primeiro, não. Tem várias razões que você não é candidato. Não, é o seguinte, eu vou falar pra você. Eu não tenho essa vaidade de ser presidente de São José. Se eu ganho na Mega Sena amanhã que está acumulado, eu chamo o Celso, Celso, vem cá, você vai ser meu vice, o meu diretor aqui, e eu vou ser presidente, porque eu tenho dinheiro. Mas hoje eu não tenho. O que que o presidente de São José tem que ter? Dinheiro ou prestígio? Os dois. Porque é o seguinte, né, o doutor Adilson, eu não sei se você viu aí, o doutor Adilson é o seguinte, ele fez das três anos, estava sozinho, praticamente. Só ele e o conselho. Nós, com certeza, ajudamos, meu Deus, ajudamos. Um pouquinho mais, mas eu estou sozinho. Se o cara não tiver o básico, o básico, as condições, vai viajar, por exemplo, vai viajar lá pra Marília, por exemplo, é oito mil reais a despesa. O presidente pagou do bolso dele, ele tem dinheiro. Aí depois a turma correu atrás e a turma reembolsou ele, mas ele tem dinheiro. Se eu sou presidente, como que eu venho a fazer 100 euros? Eu sou aposentado. Quem foi o melhor presidente de São José, até o momento, na sua opinião? Como administrador, vindo de dentro pra fora. Olha, eu estou aí. A administração do Adilson não teve sucesso como acesso, como título, mas foi a administração, pra mim, foi a nota oito. Eu conto amor. Oi? É meu amigo, não tem nada a ver, pessoalmente, eu gosto do cara dele pra caramba. É meu amigo, gente boa, conta piada, risada, tudo. Mas o Geléia, a administração do Geléia, deixou desde já. Você apoiou o Geléia? Apoiei, eu ganhei. A eleição do Geléia ganha, vamos ser com um mês, com bastante gente. Tem, tem. E aí, por que, por que, por que, por que, por que, por que, por que que hoje, hoje, vou falar pra você, Carreira, por que que hoje nós estamos junto com o Robertinho? Por que, por que? Porque na lei, até com você com o Robertinho, da eleição do Geléia, nós fomos lá na sétima idade, conversar com o Carlinho, Carlinho é prefeito. Eu, o Geléia e o Eduardo da Mancha, conversar com o Carlinho. Carlinho, eu falei pro Carlinho, o seguinte, você tira o Francisco, que é candidato a presidente, e daí apoiamos qualquer um, mesmo o Francisco. O Geléia vai abrir mão. Aí o Carlinho não quis abrir mão, porque vamos, então, seguindo, vamos pra eleição. Ganhei uma eleição pro Carlinho. O Francisco não seria um bom presidente, o senhor José? Não, não, porque não é coisa particular de família que eu não apoiava. Então, mas aí... Que ele fez com o meu primo, o Mariel. Então, mas aí você não levou para o... Levei pro lado pessoal. Levei pra o lado pessoal. Eu levei. Mas eu não sou bota de si. Eu sou sozinho. Tinha mais gente. Tinha o Geléia e o Eduardo da Mancha. E eu só falei isso aí. Tira ele e... E não tem conversa, não? Não tem jeito de apaziguar isso? Foi? Não, isso aí já foi passado, né? É assim que se fala normalmente? É, eu sou meu amigo. Não tem nada a ver com ele. Eu chego de acordo com ele, né? Claro. Eu chego de acordo com ele, né? Gosta muito de acordo com ele. Eu também gosto, gosto dele também. Eu chego de acordo com ele. Não tem nada a ver. Só que foi coisa passada. Pode chamar os dois pra mesma mesa. Pode, tranquilo. Não vai virar mesa. Não, não, não. Eu chego de acordo com o Zé. Pode até vir. Ele compor aí a diretoria nova aí. Ele tem boas ideias. Ele tem conhecimento, né? Ele tem conhecimento, tem boas ideias, claro. Falando assim, como o presidente de São Zé, na época, o pessoal que tava me apoiando pediu pra me fazer o Zico, ó. Não, deixa o chequinho. Aí eu falei, tá bom. Eu não vejo muito você na mídia, você dá entrevista, você fica muito na sua. Por quê? Ah, porque eu não... Eu gosto mais de trabalhar nos bastidores, entendeu? Mas o nome rola, né? É o Zico, foi o Zico. A culpa é do Zico, foi o Zico. Tudo o Zico, tudo o Zico. Mas isso aqui chega na hora de eleição, agora todo mundo lhe pediu de bens pra mim, tá? Chega na hora de eleição, todo mundo vem pedir bens. O Zico, o Zico, o Zico. Todo mundo vem pedir bens. E eu tenho conhecimento. Eu falei, 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 eu tô assim. Por que pedir bens? Por que você tá falando isso? Por que você tá falando isso? Eu sei. É assim, o Zico, como é a eleição? Tá, isso, aí, tá. Preciso do seu apoio, seu apoio, faz diferença. Isso, isso, claro, tá. Eu tenho um candidato mesmo aí, eu tenho um cara aí, ele falou assim, ele não tem coragem de me falar comigo, mas mandou um recado pra mim, se eu conheço ele presidente do conselho, ele saía da do que tava. E eu falei, mas ele vem conversar comigo, porque eu não consigo fazer um conselho. Meu mandato encerra agora, 30 dias após a eleição, meu mandato vai encerrar, eu vou ter que dar posse com o novo conselho e formar uma nova mesa do conselho. Então, todo mundo é candidato. Agora tem que ver quem vai ser primeiro a ser eleito, que são de 75, vai ser 20 eleitos só. Quanto que o senhor já arrecada atualmente, todo mês? Quanto que entra dinheiro pro senhor, todo mês? Limpa, senhor? Não, é limpo, porque é o seguinte, tem muito, tem muito bloqueado. Segundo o Adilson, com a ajuda e tudo aí, tava dando, tava conseguindo 12 mil reais. Tava conseguindo. Mas a despesa é muito maior que isso. É muito mais. Ele tava bancando o banco do bolso dele. Bancou tudo do bolso dele, viu? Tudo do bolso dele. E ele sabe que já perdeu isso aí. Ele sabe. Não adianta chorar isso aí. Não adianta chorar que já perdeu. Ele vai perder, o Guilherme vai perder o caso, perder o carro. O Penelupo, que nem presidente foi, perdeu o carro, perdeu dinheiro. O Penelupo tá pagando um carrezinho até hoje. Foi de bom vício, então. É que nem a gente torcer pro Flamengo, torcer pro São Paulo, pro Corinthians. A paixão não tem. Se eu não fosse conselheiro, por exemplo, eu tava lá na Torcida da Mancha. Com o Anderson, o conselheiro, eu tava lá ali com os caras. Eu não era da Mancha, eu era da Curvinha. Lembra da Torcida da Curvinha? Eu era da Torcida da Curvinha. Eu era da Torcida da Curvinha, ficava no bairro, do bairro, direto da Curvinha. Zico, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, eu tô à disposição de você. Obrigado, é bom esclarecer um monte de coisas, né? Pra que o pessoal que ouve falar do presidente do conselho, Benedito Zico... É um nome grande, né? Benedito Zico. Não, meu nome é Benedito Pedro Zico da Silva Filho. Nossa! É grande, não é grande. Pronto, agora... Mas estamos aí... Olha, eu só queria falar assim, muito obrigado pela oportunidade aí. Então, agora, agora, o senhor Zé, o seguinte, que você mesmo falou no comecinho aí, que a pessoa reclama, ah, que é conselho. Agora eu abri o conselho, é individual, é que nem você, legião vereador, legião deputado. Vai lá, você seja sócio, vai lá, você se inscreve e vai atrás do voto e vai ser conselheiro. Aí, eu, eu vou cobrar você, se for conselheiro. Ô, senhor, não, não dá à toa? Vamos ver, o que você pode ajudar pro senhor Zé agora? O que você gosta do senhor Zé, se você não gosta do senhor Zé, vamos mudar, você pode ajudar. Vamos atrás do patrocínio, vamos atrás de ideias boas e tal. Pra ter que criticar é fácil. É fácil, é fácil. É, entendeu? Obrigado, Zico. Obrigado.